Você é autor, tá com seu livro pronto, não tem perspectiva de publicar por alguma editora e tá se perguntando se compensa e como faz pra publicar na Amazon? Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária e hoje eu vim contar pra vocês como é o processo de publicar um e-book pela Amazon. O Kindle Direct Publishing, o KDP, é a plataforma que tá revolucionando o conceito de publicação de livros. A plataforma chegou aqui no Brasil já tem alguns anos e desde então a gente tem muitos autores que estão crescendo e se publicando por lá inclusive há muitos relatos de pessoas que preferem manter a publicação independente do que correr atrás de uma editora. A grande questão é que através dessa plataforma você não precisa esperar que alguém tenha interesse em publicar seu livro, que alguém valide que aquele livro merece ser publicado. você diretamente pode ir lá e fazer isso em poucos passos de uma forma que é rápida prática e que te traz retorno financeiro. Você não paga pra publicar, seu livro fica disponível em diversas lojas da Amazon ao redor do mundo o que acaba sendo um processo então muito vantajoso pra muitas pessoas. Se você tá chegando por aqui agora ou mesmo pra quem já me acompanha mas não sabe eu tenho dois livros já autopublicados na Amazon e eu vou contar então hoje pra vocês como é o processo tanto antes de você enviar o seu arquivo pra lá porque esse eu acho que é um passo muito importante e também falar como é o processo de envio como a gente faz de fato pra utilizar o KDP. Começando pelo processo que antecede a publicação terminei meu livro e agora o que eu faço? Existem então alguns passos que são muito importantes pra qualquer autor. Primeiro de tudo é que você precisa registrar o seu livro na Biblioteca Nacional tem um post lá no blog que eu fiz já falando um pouco de como você faz também é um processo super simples mas isso garante que você detém os direitos sobre aquela obra o que vai poder te cobrir, te proteger de possíveis problemas em relação a plágio ou qualquer outro problema de natureza de direitos autorais. Depois não basta simplesmente você tá ali com o seu livro escrito pronto porque ele com certeza não está finalizado. Por mais cuidado que a gente tenha lendo, relendo diversas vezes essa revisão que nós autores fazemos dos nossos próprios livros não é suficiente pra ele ser considerado como um livro pronto. E eu não falo simplesmente em questão de revisão ortográfica porque sim, o nosso olho fica acostumado àquilo que a gente tá fazendo e a gente acaba perdendo muitos erros deixa passar coisas às vezes que é boba que a gente nem percebeu que fez. Mas o mais importante não é só essa revisão então ortográfica mas é saber se o seu texto tá bom, se ele tá funcionando, se ele tá coeso se o seu desenvolvimento de personagem tá legal, desenvolvimento de história se existe alguma cena que tá ali sobrando por isso é muito importante que alguém faça pra você um processo de leitura crítica ao menos você ter pelo menos leitores beta pessoas próximas de você talvez que concordem em fazer esse serviço fazer essa leitura e te apontar os pontos altos e baixos do seu livro lembrando que não é só porque você vai fazer uma autopublicação na internet que você precisa eliminar o processo que uma editora faz o que a gente tá eliminando aqui nessa questão da publicação independente é então, né, o interesse que a editora tem de publicar o seu trabalho e de fazer todos esses passos que na verdade você como autor vai ter que correr atrás sendo um autor independente todos os processos de uma editora é você que vai fazer então você precisa sim que alguém ajude você a editar esse texto pra que ele fique o mais refinado possível depois então que alguém fez a leitura crítica pra você você enviou seu livro pra fazer uma revisão você também precisa correr atrás da diagramação e da capa do seu livro no próprio KDP, na plataforma da Amazon você tem vários passo a passo mostrando como você sozinho pode fazer isso mas o indicado é que se você não tem a menor noção de como trabalhar com esses arquivos, de como fazer você também procure alguém especializado pra fazer isso pra você pensa que a questão da diagramação que então, né, vai dar a cara ali pro seu livro não é só uma questão estética embora a questão estética conte muito tem muito a ver também com o conforto de leitura pensa, quando você pega um livro pra ler ele tá com frases juntas, as palavras não estão separadas você não tem uma divisão de capítulos isso tudo cria um desconforto visual é difícil pra gente se organizar mentalmente e também cria aquela ideia de que aquilo que você tá lendo é algo amador por mais que a gente esteja falando de publicação independente não significa que a gente tenha que fazer o trabalho de qualquer jeito quanto mais caro de profissional o seu trabalho tiver mais valorizado ele vai ser e mais as pessoas vão te encarar de uma outra maneira enquanto elas estiverem lendo o seu trabalho como eu mencionei, eu tenho dois livros autopublicados por lá e eu tenho também um conto que eu publiquei em 2015 pra participar de um concurso como ele tem apenas 5 páginas foi um conto que eu mesma diagramei segundo as orientações do KDP e eu enviei o arquivo direto pelo Word então dá pra você fazer isso de uma forma bem simples mas ele não fica com a mesma cara do que os meus outros ebooks que alguém diagramou pra mim em outro formato estando com o arquivo do seu ebook pronto, com capa agora é publicar como a gente faz pra você fazer cadastro no KDP, você pode tanto utilizar a sua conta de usuário da Amazon que você tem lá como cliente, pessoa que compra livros se você ainda não tiver uma conta lá, é só você criar também é tudo bem simples com a sua conta criada, é muito importante que você preencha nas suas informações de contato as suas informações bancárias que é por lá que você vai receber e também preenche o formulário das informações tributárias que diz respeito, na verdade, às publicações que são feitas nos Estados Unidos então lembrando que o seu ebook vai ficar disponível em diversas lojas ao redor do mundo inclusive na loja americana e as vendas que são feitas lá, a partir de determinado valor você tem informações tributárias a cumprir tá tudo explicado lá no cadastro mas é importante que você preencha esse passo a passo estando com o seu cadastro certinho a gente chega na hora então de publicar um livro assim que você entra no KDP você já tem a opção ali de enviar um novo livro e a primeira página que você vai encontrar é a página de detalhes do ebook é lá que você vai colocar o título do seu ebook se ele pertence ou não a alguma série o nome de autor que vai aparecer ali naquela página se você teve algum colaborador ou não o idioma em que seu ebook está qual é a sinopse são aquelas informações que a gente encontra quando a gente entra na página pra comprar o livro quais são dois detalhes importantes dessa primeira parte as palavras-chave, as categorias e se ele vai ser disponibilizado em pré-venda ou não o que são as palavras-chave? são as possíveis palavras que as pessoas vão digitar lá na Amazon pra encontrar o seu livro e aí é interessante que você utilize palavras-chave que não são tão diretas por exemplo, você não precisa colocar no campo de palavras-chave o seu nome ou o nome do seu livro porque se você cadastrou o título nessa página e colocou também seu nome como autor você não precisa colocar isso como palavra-chave ali então é que você utilize palavras-chave que talvez as pessoas buscando um outro livro elas acabem encontrando o seu por exemplo, o meu livro escrito nas estrelas uma das palavras-chave que eu utilizei foi tiquilite porque ele é um tiquilite e eu quero que as pessoas que estão procurando por tiquilites encontrem meu livro também, já que eu sou autora e eu sou blogueira eu também vou colocar na palavra-chave minha vida literária porque essa é uma forma das pessoas também me encontrarem então pensem que palavras as pessoas podem utilizar quando elas estiverem buscando por você nas categorias a gente tem que escolher duas categorias chave ali pro nosso livro e a Amazon depois ela redireciona pra categorias específicas no caso do escrito nas estrelas eu cadastrei como romance contemporâneo e romance comédia romântica veja quais são aquelas que seu livro mais se enquadra e tem que ser o mais específico possível é muito importante também a gente escolher categorias que tenham a ver com o nosso livro porque isso não só facilita com que um leitor que talvez não te conheça já saiba mais ou menos o que esperar da leitura quando ele estiver lá é muito chato, por exemplo, você cadastrar um livro como, sei lá suspense e de repente o autor encontra uma coisa que não tem nada a ver com aquilo como também que o desempenho que seu livro vai ter dentro daquela categoria pode colocar nele aquele selinho de primeiro lugar de mais vendidos o que com certeza dá um destaque pro livro em relação a opção de lançamento direto ou de pré-venda aí vai depender da sua preferência tem muitos autores que preferem já lançar direto porque assim as pessoas já vão comprar e já podem começar a ler tem gente que como eu prefere fazer alguns dias de pré-venda porque você tem mais tempo de divulgar o seu livro nesse meio tempo depois quando as pessoas recebem todas ao mesmo tempo isso também ajuda no ranqueamento do livro ali dentro da Amazon e cria toda aquela expectativa de ter que esperar o livro chegar e as pessoas já podem acabar se empolgando pra fazer a leitura por conta disso sem contar que dá pra você fazer também promoções especiais por exemplo, colocar um preço ali pra pré-venda pra incentivar que as pessoas comprem o livro nesse período feita essa primeira página a gente vai pro conteúdo do e-book quando você vai enviar a capa do seu livro e o arquivo do seu livro já pronto aquele que a gente trabalhou antes que a gente fez diagramação que tá revisado, tudo bonitinho são vários os formatos que a Amazon aceita inclusive ela tem um programa próprio pra você criar o seu e-book que é o Kindle Create ele também é disponível gratuitamente lá na plataforma mas ele não é obrigatório você pode enviar em outros formatos dependendo da sua facilidade como diagramador ou do diagramador que você contratar assim que você enviar você já vai ter uma pré-visualização do seu arquivo então você vai conseguir ver mais ou menos como o seu e-book vai ficar depois de lançado e poder conferir se tem algum problema ou não e aí a gente tem também mais uma vantagem da pré-venda porque se você colocando o seu arquivo em pré-venda você tem ainda alguns dias de limite máximo em que você pode reenviar o arquivo se você descobrir que tem algum problema nele se você enviar o livro então sem pré-venda assim que as pessoas comprarem elas já vão receber aquele arquivo na pré-venda dá tempo de fazer alguma correção nessa etapa você também tem a opção de incluir um ISBN que é o registro que todo livro publicado tem para e-books esse registro não é obrigatório assim que você envia na Amazon ele gera um código que é o ASIN e que é um código próprio para e-books se você quiser você pode ir atrás de um registro do SBN e aí na última etapa é a etapa de precificação que é nessa parte que você vai preencher entre outras informações o preço do seu livro a questão dos royalties do KDP Select vamos por partes o que seria o KDP Select o KDP Select é um programa para maximizar os lucros dos autores e ele está disponível apenas para quem tem um e-book exclusivo na Amazon por exemplo se você tem um livro publicado no Wattpad e ele está disponível no Wattpad você não pode publicar o seu e-book lá participando do KDP Select se você tem uma versão impressa do seu livro e o seu e-book é exclusivo na Amazon você pode fazer parte do KDP Select dessa maneira e aí o seu livro vai ficar disponível pelo Kindle Unlimited e você vai receber por páginas lidas um valor referente ao fundo global desse KDP Select então você pode, como eu falei maximizar os seus lucros dessa maneira todo mundo que lê seu livro pelo programa do Kindle Unlimited se você também não sabe o que é eu estou deixando um link aqui nos cards para vocês você vai receber um valor em cima disso em relação aos royalties você tem a opção de receber 35% dos lucros de venda no seu livro ou a opção de 70% que é claro que é a opção que chama mais a nossa atenção porque, né, a gente recebe um valor maior dentro daquilo que a gente vendeu para fazer parte dos 70% o seu e-book precisa ter um valor mínimo para ser vendido você não pode colocar o seu livro por menos de R$5,99 e aí você tem a variação de valores, né que dá para você utilizar e tal se você quiser vender seu e-book por um valor menor do que R$5,99 aí a taxa de royalties que você vai ganhar vai ser de 35% para você poder colocar o preço do e-book você pode escolher uma loja padrão que é a que vai definir o valor como a gente está no Brasil o ideal é que você escolha a Amazon brasileira como loja padrão e aí você coloca o valor que você quer na Amazon Brasil e ele automaticamente calcula em cima desse preço o valor que o seu e-book vai ser vendido nas outras Amazons ao redor do mundo e aí você vai ganhar os royalties em cima desses valores de acordo com cada loja terminadas todas essas etapas é só você salvar e enviar o seu livro se você tiver disponibilizado a pré-venda dentro de algumas horas até 72 horas no máximo mas comigo sempre aconteceu em questão de menos de 12 horas seu livro já vai estar disponível lá na loja da Amazon e ele vai poder ser adquirido em pré-venda e a partir da data de lançamento que você escolheu ele vai ser enviado para todo mundo e se você tiver já enviado como venda direto também após algumas horas ele já vai estar disponível para compra no site e todas as pessoas que forem cadastradas na Amazon ou que quiserem se cadastrar vão poder ler o seu e-book minha experiência como autora independente do KDP está sendo muito positiva primeiro porque a minha história está sendo enviada para as pessoas eu estou tendo a oportunidade de ser lida e eu estou tendo um retorno que é muito rápido em relação ao que as pessoas estão lendo então elas já podem ler e elas podem vir me contar o que elas acharam e isso tudo é surreal e o que é muito bom também é que eu não estou tendo só esse retorno verbal no sentido das pessoas me darem um feedback pelo que elas estão achando eu também estou tendo um retorno financeiro eu estou sendo paga por aquilo que eu estou fazendo então de fato isso me dá a sensação de que eu estou tendo um trabalho de que meu trabalho existe e de que ele é valorizado como isso recomendo muito essa opção para quem está começando conheço diversos casos de autores que são publicados por grandes editoras e optam por também se o contrato permite é claro continuar publicando pelo KDP se você tiver um livro bem sucedido isso traz um retorno muito bom para você é claro isso vai depender muito do desempenho de cada livro ser publicado por uma grande editora não é garantia de que você vai ganhar rios de dinheiro clicar pelo KDP também não é garantia de que você vai ganhar um mundo de dinheiro mas pelo menos é uma ferramenta que te possibilita começar por essa carreira e se você tiver um bom desempenho você também vai ter um bom retorno seja ele financeiro seja pelo reconhecimento dos leitores se você gostou desse vídeo deixa aqui a sua curtida que isso ajuda muito no meu trabalho e no crescimento do canal deixa aqui nos comentários se você tiver alguma outra dúvida que eu posso não só responder diretamente caso eu saiba como eu posso também preparar algum outro conteúdo similar a esse daqui se você ainda não estiver inscrito se inscreva ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária beijos a todos e até o próximo vídeo